Música E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo do canal do Veira São Paulo Hoje eu estou na estação Santo Amaro, que é a linha 5, Lilar do metrô Eu vou mostrar o metrô para vocês, a estação Vou colocar alguns stories também no Instagram no caminho Tem uma região que estava pegando um pouco aqui Tem um rio aqui embaixo, é o rio Pinheiros, o rio Tietê Então tem bastante coisa que eu vou colocando no Instagram Vou trazer esse vídeo aqui para o canal Eu vou até o metrô Santa Cruz e vou mostrando no caminho como é o metrô Música 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 Olha aí pessoal, um pouco de cada estação, vai desde o Capão Redondo até a Chácara Clabin E eu estou aqui no Santa Cruz agora que eu vou no shopping Mas tem estação bastante importante, tem a ACD, tem o Moema, tem Campo Belo, Brooklyn, Borba Gato Alto da Boa Vista, Adolfo Pinheiro Enfim, são estações bastante importantes aqui em São Paulo Amém